MÚSICA Passando aqui em São Gonçalo, hoje encontrei com essa personalidade do funk carioca, mais conhecido como Sandro S. The Boys. E aí? Canta um pedacinho do seu sucesso aí, por favor. Boneco do posto tá maluco, tá doidão, balança a cabeça, os braços e o bobozão geral. É, toma aí rapaziada, fala tu, fala tu meu DJ. Isso aí, esse cara levou o nosso nome do funk pra vários estados do Brasil, vários países. Temos o maior rolezão no mundo inteiro, festa do Nelson Mandela, fomos pro Estados Unidos, fomos pro Japão, rodamos geral, 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 mas curtimos também muito, também eu e o Negão. Aí o Elito, tiramos onda, tiramos onda, tiramos onda, foi legal pra caramba. Isso aí, a gente tá com esse projeto novo, né? Cês tão na trip, é um quadro que a gente dá oportunidades pras pessoas mostrar a sua história e também contar os lançamentos. E falar do Sandro S. The Boys aqui, a gente vai ficar até amanhã. Então, Sandro, canto mais um pedacinho do seu sucesso aí pra galera que ainda não se ligou, se ligar quem tá aí do outro lado da telinha. É mais ou menos assim, ó. Minha sogra tinha um pintinho, minha sogra tinha um pintinho, de noite um pintinho, piu, 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 pintinho, piu, 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 oi. De noite o galo, cocó, a galinha, cocó, o batinho, coé, coé, e o pintinho, e o pintinho, piu, 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 cadê, cadã? O grito da galera, tá dominado, tá tudo dominado, então, bate na palma da mão, bate na palma da mão, bate na palma da mão, mas mexendo o popozão, só tem popozudo, hein? É isso, esse é o Sandro S. The Boys, o Hélito não está aqui porque a gente tá num encontro casual, então é tudo no improviso. Tudo no improviso, ó, quero agradecer o carinho aí de todos do YouTube, aí pra esse DJ maravilhoso que tá agora aqui fazendo essa matéria comigo, que é um parceiro meu pra caramba. Valeu, canibal! Tamo junto, tamo junto, tamo junto. Então, a gente, ó, gostei a besta, tava atravessando aqui, o amigo me cercou pra fazer essa matéria linda, e tô dentro, tô dentro em tudo que é do funk, tô há mais de 30 anos nesse projeto, pra mim continua sendo um projeto funk, certo? E vamos curtir, mas vamos fazer tudo com muita consciência, valeu, rapaziada? Vamos que vamos, DJ, tamo juntando. E como é que é a nova? Como é que é a nova? De 0 a 10, todo mundo tá no ponto. E você? Tá no ponto? Tá no ponto? Tamo junto, rapaziada. Valeu, galera! Curta, compartilha esse vídeo, para ajudar o nosso trabalho. Brota, brota, geral, e vem, vem, vem pro YouTube. Trip Music Group. Trip Music é a parada, valeu? Tchau, tchau.